E aí pessoal que acompanha Casal Notícia, obrigado pelo carinho, por vocês nos acompanhar e obrigado pelas mensagens. E desta feita, aqui trazer um conteúdo sobre o seu Francivaldo, pai de quatro filhos, aonde ele está aí passando pelo tratamento, aonde também a gente vê que o seu Francivaldo esteve um grande ânimo aí no seu semblante, gente. Isso mesmo, o seu semblante muda com esse tratamento muito importante, gente. O autoestima do homem, o autoestima do homem, a coisa que a gente percebia até nos comentários, muitos comentários, sempre relatando ali sobre o ânimo aí de seu Francivaldo, aonde depois desse tratamento foi uma benção, você vê um semblante mais alegre, feliz, né? Então, gente, a gente tem que ficar muito feliz por essa feita aí do Eliseu Silva TV, aonde ele traz uma nova vida para o seu Francivaldo, acredito eu, que foi um tiro muito certo do Eliseu Silva TV, sendo guiado aí por Deus. Isso mesmo, gente, guiado por Deus, porque, de fato, se a gente prestar atenção na história do pai de quatro filhos, é uma história incrível, uma história muito incrível, jamais vista no trabalho social de youtuber, gente. Muito difícil vai acontecer uma feita dessa. Porque eu falo isso, gente, porque também eu sou youtuber e a gente acompanha muitos canais e provavelmente essa feita é para poucos. E a gente quer parabenizar o Eliseu Silva TV por esse achado, gente. O pai de quatro filhos, aonde ele chega na primeira entrevista, você vê o seu Francivaldo com uma grande responsabilidade, né, gente, de ali estar cuidando de seus filhos, de quatro filhos, né, e em destaque a Maju, uma menininha linda, mas muito pequenininha, requer um grande cuidado, gente. E se vocês retornarem lá no passado, ele também estava muito doente, gente. O seu Francivaldo, além de ter sido abandonado, como relata o Eliseu Silva TV nos seus vídeos, ele também tinha a preocupação de manter sua casa próspera, né, e muito difícil você conseguir isso, você estando doente. E também com o abadono, né, da sua ex-esposa, né, então acredito que foi um dos piores momentos da vida de seu Francivaldo, aonde chega o anjo, os meninos de ouro, e chega ali com a primeira reportagem, aonde se começa tudo, gente. O vídeo, o primeiro vídeo, batendo aí quase dois milhões de visualizações incríveis, quase dois mil, dois milhões de visualizações, né, onde ganhou uma repercussão incrível, muito incrível mesmo, gente, aonde muitos resenhistas fazem esse trabalho aí de divulgar o pai de quatro filhos, inclusive o Casal Notícia também faz esse trabalho de divulgar aí o trabalho do Eliseu Silva TV e o pai de quatro filhos, né, e hoje, se você observar bem, gente, se você observar bem a história, ela mudou completamente, né, se vocês verem as crianças, é, é, no começo da história, era criança muito triste, o Eduardo muito triste, né, acho que o mais desenvolvido era o Maurício, é, prestem bem atenção, gente, que esse vídeo, ele reflete-se a, um, reflete ao contexto inteiro aí, da vida de seu Francivaldo, né, e hoje, é, até assistindo o vídeo do Eliseu Silva TV, fazendo ali a mudança, né, ele vendo que a casa que ele estava com muitas goteiras, recebendo muitos presentes, e ele viu que, é, queria dar um conforto melhor, e também, com certeza, estava chegando muito presente, e a casa não ia suportar com os presentes que ia chegar, e ele, de imediato, é, arrumou uma casa melhor, uma casa mais ampla, uma casa bem melhor, então, desta feita, hoje, eles fizeram a mudança, fizeram a mudança sim, gente, né, você também, se observar, essa semana vai, vai começar a construção da casa nova do seu Francivaldo, e de seus filhos, gente, né, é isso mesmo, né, então, muito importante, a transformação da vida aí, do pai de quatro filhos, né, os filhos hoje já são bem desenvolto, você vê felicidade na cara dos meninos, e também, hoje, posso afirmar que a gente não vê mais semblantes triste no rosto de seu Francivaldo, né, e também, a gente trazer pra vocês aí, acredito que nem o casal notícia, eu acredito que vocês também estão muito curiosos, sobre a mãe, será se a mãe já apareceu, gente, né, porque, se vocês lembram, o Eliseu falou no vídeo, que, que a mãe tinha entrado em contato, né, e que ia trazer restritamente, gente, que ia ter aquele encontro com os filhos, mas ele não ia divulgar, né, e acredito eu que ele está fazendo certo, até mesmo pela segurança da, 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 da mãe dos meninos, e, porventura, ex-de seu Francivaldo, então, gente, a gente, aqui, está muito ansioso, para novas informações, aí, da, ex-mulher de seu Francivaldo, acredito que, como nós, vocês também, né, e também quero aqui agradecer, gente, pelo carinho que vocês têm abraçado, o casal notícia, né, muita gente, também, se inscrevendo, no nosso canal, Nordeste é Vida, a gente faz um trabalho social, incrível, Nordeste é Vida, também, faz um trabalho social, se, porventura, vocês, se interessarem, dá uma passadinha lá, e dá uma olhadinha no nosso trabalho, que, aqui, a gente vai ficar, orando, para o pai de quatro filhos, que tudo venha dar certo, para a honra e glória do Senhor, então, fica aqui, meus agradecimentos, e juntos somos mais fortes,